Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Tina do canal DIY Ecor, pra quem não me conhece. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma transformação de um vaso, também nesse estilo centenário, que está muito em alta aqui na Europa e também no Brasil agora. E eu vou trazer pra vocês também quatro ideias geniais, como você pode estar incorporando no estilo de sua casa, na sua decoração, esse tipo de vaso centenário, esse estilo antigo. Fica aí comigo que eu vou primeiro dar essas quatro dicas e depois eu vou trazer pra vocês esse DIY que eu fiz, que ficou assim maravilhoso. Bora lá então para os quatro passos agora então dessas dicas infalíveis na hora de você estar usando em sua casa esses vasos antigos. O primeiro passo para a decoração bonita e equilibrada com os vasos antigos é fazendo a combinação perfeita entre as cores do vaso e do ambiente onde os vasos vão ficar. Agora se o seu ambiente for mais chamativo, mais carregado de cores florais, precisa usar um vaso antigo, mais neutro, como esse aqui por exemplo, que também está no meu canal. Esse vaso aqui, ele tem essas características de um vaso centenário antigo. Bom, se a sua decoração costuma trabalhar com a neutralidade, aí você pode estar incorporando um vaso mais carregado, digamos assim, mais florais, em seu ambiente. Bora lá para a segunda dica então. Aposte em uma peça oriental para compor o ambiente. A porcelana cheia de história e requinte nasceu na China. E aí eu digo pra vocês, ela não pode faltar em uma boa decoração. E ela sempre traz uma elegância nessa decoração. É comum encontrar estas porcelanas e que carregam essas pinturas à mão. E isso traz uma sofisticação para o ambiente e muitas histórias por trás para ser contado. Isso que é interessante, não é? Uma outra dica interessante, que é a terceira, é incorpore uma horta em sua casa. Na janela de sua casa, na varanda, com estes vasos. Vasos que você pode também estar fazendo, eu até tenho aqui no meu canal um vídeo boneco de biscuit. E estes bonecos você pode estar criando também uma horta na janela de sua casa, na varanda. E você pode estar cultivando dentro de sua casa esta horta. E você pode plantar nesses vasinhos pequenos ervas, né? E também chás que você pode estar usando no dia a dia, dando mais sabor para a sua vida. E a quarta dica, utilize, como eu falei no início, na verdade é um gancho da primeira dica. Utilize o vaso certo para cada ambiente, para cada decoração. Os vasos antigos, como este aqui e aquele outro também que está no meu vídeo, que eu mostrei ali no início. Eles conseguem se adaptar a qualquer ambiente, a qualquer cômodo de sua casa. Porém, como eu venho trazendo meus DIYs desses vídeos, é interessante você ter uma atenção especial para os tamanhos e também as cores deles. Para poderem combinar com a paleta de cor desse seu ambiente. A sala você pode brincar mais, mas você nunca esquece. Nunca coloca um vaso muito grande, como este aqui, por exemplo, numa estante pequena. Então sempre, ou numa mesa de centro pequena. Coloca ele no canto, no chão, ou em cima de um pedestal, né? De um pilar no canto da sua casa. Ele dá mais equilíbrio, harmoniza melhor o ambiente. Cozinha tem uma outra proposta. Nunca coloca vasos muito grandes na cozinha. E uma outra proposta também para o banheiro. Eles devem ser pequenos. E além de tudo, você precisa se atentar à umidade do banheiro. Sem mais delongas. Bora lá fazer então agora passo a passo esse vaso centenário. Tchau. Tchau. Gente, mas antes que eu me esqueça. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, de curtir, dar aquele joinha maroto e também ativar o sininho aqui para mim. Gente, eu tenho percebido que muitas pessoas assistem o meu vídeo, estão ali, né? E não se inscreve no canal. Esquecem do joinha. Gente, não esqueça do meu joinha. Ok? Combinado? Tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.